A partir de agora é o futebol no complexo Luz Alegria de Comunicação com as emissoras Avenida cento e seis ponto cinco e também pela Fortaleza FM oitenta e nove ponto nove. Falamos ao vivo diretamente da comunidade da quinze de novembro aqui no município de Irmão Seco porque a comunidade quinze de novembro fez uma grande festa e está fazendo agora uma festa esportiva de primeira linha. Centenas de pessoas aqui prestigiando a uma competição que chega na sua grande final. Dezenove equipes participaram da competição organizada aqui pela comunidade da linha quinze de novembro. Agradecendo a todos aqui da comunidade, na pessoa do presidente Fabião de Latré, o tesoureiro Cleomar Haas. Um grande abraço, muito obrigado a todos aí pelo carinho, pela recepção. Estamos chegando a partir agora o futebol entrando em campo com a equipe esportiva do complexo Luz Alegria de Comunicação. Reportagem e comentários é de Maicon Ferreira. Nas redes sociais é Cleiton Bajestão. A chefia das ternas e imagens Vinícius Jequim. A coordenação é de Luciano Casale. A direção geral do complexo Luz Alegria de Comunicação é do Marco André Maziel. Em nome de todo esse timaço, o narrador José Luis Queiroz agradece a vocês. Na comunidade da quinze de novembro, numa tarde maravilhosa. Numa tarde que não tem sol, que está bastante encoberto e que está muito bom para a prática esportiva. Música 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 Legenda Adriana Zanotto